Olá, meninas e meninos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Marli, a professora do canal Ateliê da Dê, sou a modelista e sou costureira de algumas das peças que aqui estão. Convido vocês a se inscrever, se vocês ainda não estão inscritos. E estou aqui para mostrar hoje para vocês esse modelinho de blusa, com essa golinha aqui. Lá na modelagem ela está como o degotezinho V, porque é a modelagem de um pijama cirúrgico. Detalhe, ela está na aula 291 a modelagem, certo? A manga dele lá é curta, que eu fiz comprida e coloquei elástico embaixo, aqui no punho. A calça também eu fiz com elástico embaixo. Já a parte superior aqui, vou puxar para vocês dar uma olhadinha, vou dar uma abaixadinha aqui para vocês verem. A parte superior aqui, eu botei aberto na frente e coloquei botões, tá? Então, lá ele está como fechado, aqui ele está como aberto, olha como ele fica gostoso. Fiz ele em cetim, calça comprida, manga longa. Então, quer ficar com a gente? Estou dando as dicas das modificações que foram feitas naquela modelagem. A modificação da modelagem e a modificação da costura toda, ok? Vamos ficar com a gente então. Aproveita enquanto o vídeo está colocando e coloque seus comentários aí. Vê o que você me diz aí do que você achou, ok? Vamos fazer ele então. Então, nós vamos transformar, como vocês viram ali vestida, o pijama que era aquele pijama hospitalar em pijama tradicional. Eu vou, ele era assim, como vocês lembram, né? Aqui está o revel das costas, aqui está o revel da frente. Eu vou fazer mais degotado, porque eu não gosto dele pouco degotado. Então, eu vou fazer o V na linha, na linha da carro, ok? Até aí, ok, né? E eu preciso fazer um revel então, já que eu vou alterar o meu das costas, vai continuar o mesmo, né? Mais à frente, eu preciso fazer um revel novo. Ó, eu vou colocar ele aqui e vou redesenhar ele, porque eu preciso fazer um revel novo agora. Para pôr ele, tá? Então, eu só vou redesenhar ele. Porque eu vou fazer ele aberto na frente também. Essa é uma questão diferenciada. Vou deixar aberto para botões na frente. Então, a gente vai, vai fazer a, aqui ó, eu vou só substituir o revel, porque eu mudei o degote, né? Deixa eu dar para cá, para que desce. Só o revel. Lógico que eu vou ter que, já que eu vou fazer aberto na frente, eu vou ter que deixar a abertura, o transpasse, né? Ó, só para repor. O que eu vou fazer de novo? O revel da frente, o de trás pode continuar o mesmo. E eu quero fazer uma gola. Então, eu vou fazer uma gola, como vocês viram, aquela golinha linda ali. Eu vou fazer isso aqui, ó. Ah, aqui eu tenho que alterar um pouquinho, se eu dobrei aqui, eu também tenho que tirar aqui, tá? Ó, só para a gente saber que vocês vão ter que dobrar exatamente nessa linha aqui. Eu vou recortar para você entender. Você pode até recortar depois de talhar, não tem problema, não. Então, eu quero essa golinha aqui, ó. Eu quero ela vindo aqui. Vou virar para cá, que é mais fácil para você entender. Só colocar o ombro, só para você entender aqui, ó. Eu quero ela vindo da altura do meio da cava e da volta até aqui. E para isso, eu vou medir esse detalhe, então. Deixa eu pegar a minha fita aqui. Acabei deixando a foto. E essa golinha, aquela golinha tradicional, só que ela fica bonita, porque eu fiz na blusa de uma aluna e ficou muito bonito. Então, eu vou daqui da altura da cava, ó. Vou medir daqui, né? Então, eu vou fazer a curva toda onde eu quero a minha gola, se eu quiser abaixar mais ou menos. Ó, eu estou com 27 de golinha, ó. É, aqui o final, aqui começam os botõezinhos. Vou fazer... Com 30. Só vou marcar aqui para vocês saberem onde é. Então, ele deu abaixo do ombro, 19 centímetros. Essa golinha, ela vai fazer isso aqui, ó. Nesse sentido aqui, ó. É bem interessante. Então, eu vou desenhar essa golinha. A largura é opcional. Eu vou dobrar o papel. A metade dele deu 30, então eu vou pesquisar. E as poucas alterações que eu fiz na modelagem, como vocês viram ali, ele tá com 20... com manga curta. Eu vou fazer ele com manga longa. 30 centímetros, que foi a metade. A largura fica do gosto. Vou fazer com 7. E vou fechar ele. É um retângulo, na verdade. É uma grande gola, só para dar um charmezinho, né? Aqui na parte de baixo, vou tirar 2 centímetros e ele vai assim, de biquíni. Uma gola reta, bem simples de fazer. Ó, ela vai fazer esse movimento aqui. Ela vai ficar daqui. Não vou pôr bolso, que eu não sou muito amiga de bolso em pijama, para mim. E ela vai dar a volta no pescoço. O que vai ser de alteração? Vai ser esse e esse, ok? O que eu preciso que você saiba também? Você vai medir. Você lembra que ela tinha bolso, né? A parte da frente até tá grudado aqui o bolso, ó. Né? Então você precisa medir ela, o tecido com o pijama, para ver se vai dar. A minha manga, nesse momento, ela vai deixar de ser, ela vai deixar de ser essa curta e ela vai ser com 65 centímetros. Detalhe, ela vai seguir larga, porque eu vou fazer elástico aqui também, né? Vamos lá, então, medir o tecido. Então, eu preciso de um lugar mais espaçoso para medir esse tecido. Certo? Na verdade, eu coloquei ele aqui em cima da cama, para vocês terem uma ideia. Então, você precisa botar o molde, ter certeza que ele vai dar certo. Ó, aqui eu botei frente e costa junto, mas como ele tá duplo, depois a gente vira. E ainda ali em cima, ainda sobra aqui nessa parte aqui, ainda sobra para as mangas, para os revel, para a gola. Então, é isso que você tem que fazer. Você tem que medir para ver se vai dar certo mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.